Música 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 Cancelado, 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 cancelado Hoje não tenho treino, porque a chuva é importado muito rápido E a palmera não tem mundial E a palmera não tem mundial Não tem vice Não tem terceiro lugar Não tem segundo lugar Só o quarto, porque está lá Bora Dirceu, caralho Música Galera, hoje eu sou Tigres Desde criancia O motivo, meu pai morou no México E jogou no México, então aqui é Tigres Só isso, só esse é o motivo Mas, mas, sabe daquela zica contra lá Cês sabem, o Bayern hoje ganha uns 5 a 0 Né, Celio Quanto é que tá, Luquinha? 1 a 0 pro Tigres 2 a 0 pro Tigres no primeiro tempo 1 a 0 pro Tigres hoje 1 a 0 Já teve história hoje, né Primeiro time da América do Sul Em quarto lugar, né, no mundial Mas só um time consegue fazer isso Quem? 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 Coloca a estaca ali Vocês querem fazer um rachão Ou vocês preferem fazer um trabalho técnico Daí vocês tem um trabalho de fundamento Uns 30 minutos, vocês podem ir embora Até pra não ter problema de lesão E quem precisar treinar um pouquinho mais Correr, daí vai com o Cleber Vamos rachar o futebol Pra dar fome, né, Celio? Pra dar fome Quero outra ideia aqui, fazer 3 times É isso ou rachão? Rachão Então, já tem um time? Já Já Vai lá apostar alguma coisa? Vai Já tá devido 2 2 derrotas 2 derrotas 1 a 1 Não, não vai não É o mesmo time Rachão de novo Rachão de novo Hoje a gente vai montar outro time Não vai, não vai Ó, você concorda que tem montar o time? Não vai montar Concorda? Não dá mais pra passar vergonha Mesmo time Mesmo time Ô Luizinho Ó, hoje Hoje Vai ser valendo o rodízio Eita Qualquer? Rodízio, rodízio Rodízio, rodízio Ah, mas se você não me pagou o outro Sim, mas tá, você que não pegou E você também me pagou o outro Não, mas vamos aqui, tem que ser 7 Tem que ser 7 Dois Um faro de copo Dois fez errado Um faro de copo É com 6 copo E eu e você também tem Tem a Minha Lovran tomou 4 gols pra achar Pega lá o seu time Pega lá o seu time Pega lá o seu time Pô, lembrando que tá 2 a 0 pra nós Essa é a obrigação dos caras É o que não muda nada Não? Você tá maluco? Vai, vou falando Ainda bem Olha o tanto de caras que tem no seu time Cês tão sem Olha lá Vai pra lá, vai Conta Ruan e Marcão Saiu Um, dois, três, quatro banco Coldão Baixa Foi banal Nossa Faca Ferreira Boa bola, Ferreira Ferreira Pera pra Fala! Foi lá! Fala! Fala! E a próxima é vermelha, hein? Boa! Eeeee! Eeeee! Boa! E aí, senhor, porra! Fala! 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 Que xiiio, carai! É o que você tem, hein? E aí? E aí? É, raio, para a primeira... Vai, sai, tá! Vai, forneiro! AaaaaaaaaAAAAAAAAAA también! O langósahize! Bora, mano! Calma! Agora! Nossa! Uhhh! Uhhhh! Ai, pai eu, tá com o Glauoli. Tem muito choque já, pra mim. Eita! Ei, vou dar pra eles que você faz nós. Oi, 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 oi. Tem vai aqui, hein. O Céliu, vem aqui, vai! Tem que tirar! Tem que tirar, Céliu! Céliu! Como assim ele tem pirante? Onde deu o gol, onde deu o gol? 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 Você tá aqui? Você quer ver? Você quer ver? A 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 É isso aí, velho, velho, velho. Vai, vai! Tá, calma! Atrás! Deixa o pé! Aaaaaaah! Vai, vai! Ei, Juri! Pode acabar o jogo, então. Ah! Pronto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui quem manda sou eu, eu sou o dono do apito. Aqui quem manda sou eu e acabou. Aqui quem for pra viagem, nós temos um jogo quarta-feira contra o Capivariado. Tá? Dez horas da manhã. Todos vão pro jogo. Só que um grupo só que vai jogar e o outro vai treinar à tarde. Aí nós vamos pro jogo sábado, da semana que vem aqui no CT do Atlético, tá confirmado, né? Contra a operária de Ponta Grossa aqui, tá? Aí nós vamos ter a semana da estreia contra o Mirassol, que também não definiu ainda se é sábado ou domingo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, deslocamento lateral. Lá onde tá as estacas, vai fazer o slalo lá, o zigue-zague. Encontrou um com o outro lá. Essa fila ímpar, aquela fila lá par. Fez um ímpar par. Se eu ganhei... Sai outro! Sai outro! Ele ganhei, ganhei! Fica parado, pão! Não, ele sai, ele sai! Vai, sai, sai! Vai, 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 vai! Vai, vai, sai, vai! Fica parado, pão! Ele sempre para! Fique aí! Fique aí, pão! Fique aí! Levendo assim, ó! Fique aí! Fique aí! Seque é hipa! Seque é hipa! Seque é hipa, tá certo, vai! Eu sou hipa, gente! Eu sou hipa! Você é fácil, ladrão! Três é hipa! Três é hipa! Calma! Três é hipa! Ô! Você para de roubar, ladrão! Ô, tá roubando, cara! Tá roubando, cara! Tá roubando, cara! Vai, 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 vai! Vai, vai! É isso, cara! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É que o Gui te rouba, velho! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! A primeira você vai dar a chapa da direita com a esquerda e vai definir de direita. Vai pra fila, tu vai ali depois e vai definir de esquerda. Aonde parar a bola? Pode ir. Você arrancou com a bola, esse é o trabalho. Vai pro rebote, só vale frontal. Tá postado não? Tá postado? Mas começa então. Fala pra ele. Ele vai falar assim, 0x0, 0x0. Mas vocês tem que falar, vocês tem que falar. Ele gosta. O cara é beirado, bora buscar? Aqui não dá, mano. Na hora que você vai chutar a bola pinta. Caia, bora. Vai lá. Pode ir. Também é bem ou bem? É. É. Eu vou ali. Só te isso. Parabéns. Uma boa palavra. Parabéns. Muito pra lá o cara corta. Vai. 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 Pra quebra. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Olha por dentro. Valeu Juninho. Muito obrigado. Vai. Olha aqui, a bola é mais tenta que essa aí. Cabeça pra todos, tá sendo jogado da mesma forma. Boa, Alisson. Vamos o Uberaba, faz pra ele ficar em último. Roubei o quê? Eu fiz os dois de cabeça, pai. Vamos o Uberaba, faz um Uberaba. Boa, Uberaba! Você vai cabecear no jogo agora? Ela vinha de cabeça. Como que ela pescou assim? Esse aqui é um movimento. Atacando a bola. Vai! Funciona de novo. Vai, ataca a bola, ataca essa bola. As costas do saqueiro. A área é pequena, hein? Vamos correr atrás, Juninho. Vamos, vamos? Poxa, dentro da área, hein? Dentro da pequena área, hein? A bola é um pouco mais reta agora. Não precisa jogar tanto pra cima, não gosta. É um trabalho que mudou. Isso. O trabalho mudou agora, o seu bola não vai ser. Não, não. Não, não. Não, não. Mais duas aonde? Quatro. Acabou, acabou. Quatro, né? Três. O que é o David Néves? Foi, faltou uma. Não, onde? Depois de uminho sou eu, pô. Vai em tudo, velho. Por quê? Depois de uminho sou eu, não. É umzinho. Mas vai você, vai você, né? Viu, Victor? Pode ser a bola mais reta agora, tá? Tá? Aí, pode ser um pouquinho mais alta. Um pouquinho mais alta, Sal. Isso. Estão jogando muito forte, né? Você tem que jogar a bola mais de encontro a eles. Então, venha antes. Vai pra trás do cone, igual eu falei. Isso. Mais um pouquinho mais alta. Corre. Um pouquinho mais alta. Pode jogar mais pra cima, seguidor. Pode jogar mais reta, assim. Essa é a bola. Essa é a bola. Essa é a bola. Pode ir embora. Pode ir pra vocês, trabalham bem. Isso. Oh. Conta só. Eu, né? Vai descansar. Eu não falei aqui, não falei que continue. Ele escutou. Para. Para. Você só quer quando você ganha. Não, mas eu ganho a primeira, não tem medo. Como? Foi o Coutinho que ganhou. A gente continuou. Ele peixinha na bola. Não, filho. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Você artineiro, vamos fazer gol. Volta. Volta. É mais engessado que tudo. Vai, calma aí. É importante a gente estar de volta aí com o grupo, né? Graças a Deus. Agradecer a oportunidade. Esperava ver o que o professor tem pra falar aí. É isso aí. É isso aí. Eu falei pra ele que se ele fizer um gol hoje eu dar uma assistência pra gol e ele não precisa me pagar a posta. Será que não paga, né? Não, ele não paga. Quem tá me devendo, tem quanto? Quem tá me devendo primeiro? Não, quem tá me devendo primeiro. Ah, não sei se tem tantas apostas. Ele tá me devendo primeiro. É uma luta, né? É uma luta, né? Opa, o Cadu, o que é isso? Fique pra cima, cara, 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 o que é isso? Fique pra cima, cara... Fique pra cima, cara... Fique pra cima, cara... Fique pra cima, cara, o que é isso? Fique pra cima, cara... Fique pra cima, cara...